No dia 27 de janeiro de 2010, durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, os movimentos sociais lançaram a campanha América Latina e Caribe, uma região de paz, não as bases militares estrangeiras. O lançamento na Tenda da Paz reuniu ativistas, militantes e líderes sociais de diversos países. O encontro aprovou um documento com os principais objetivos da campanha. Os Estados Unidos possuem diversas estruturas militares e radares no continente. Em Aruba, na Colômbia, Curaçao, El Salvador, Honduras, Peru e o território ilegalmente ocupado de Guantánamo. Além de pontos que podem ser utilizados pela OTAN, como as Malvinas e um conjunto de pequenas ilhas britânicas ao longo do Atlântico Sul. E além disso, foi reativada a 4ª Frota no final do governo Bush. Seu arsenal inclui navios e até um porta-aviões nuclear, que circulam em águas do Atlântico Sul, inclusive sobre as reservas do pré-sal brasileiro. Além de pressionar governos e espionar o continente, a 4ª Frota também pode ser utilizada para interceptar rotas e fluxos comerciais dos países da América Latina com a África e parte da Ásia. Hoje reunimos aqui centenas de entidades da América Latina e Caribe e resolvemos, estamos determinados a fazer uma grande campanha para expulsar a ingerência militar dos Estados Unidos da nossa região. Entendemos que é uma grave ameaça à paz. Bom, em esta luta por a paz, de fato, já há uma contradição em falar de luta por a paz. E essa contradição existe porque sabemos que a paz não pode ser alcançada sem exercer resistência e propostas para que podamos superar todo este nível de conflito e competência permanente, desatada fundamentalmente desde os países capitalistas do centro. Então, da crise capitalista resultou numa ofensiva agora do Império, tanto em relação aos conflitos militares, seja aumentando as suas agressões no Oriente Médio, seja ampliando suas bases militares na América Latina. Os movimentos sociais, eu penso que precisam se unir, debater esse tema e levar para a sociedade a realidade que existe hoje nesse mundo que cada vez se arma mais e quem está por detrás disso. Quais são os países, quem são os donos do poder e por que nós temos que estar juntos, né? Os interesses estadunidenses não mudaram com a chegada do Obama. Muita gente se enganou, mas nós, os movimentos sociais, nós sabíamos que era só mudança de roupagem dentro da mesma política, dentro da mesma ideologia. O lançamento ocorreu na Tenda da Paz e reuniu mais de uma centena de ativistas e militantes e líderes sociais de diversos países e movimentos. O encontro aprovou um documento com os principais objetivos da campanha. Os movimentos populares e sociais, ao se reunir e lançar essa campanha, estão buscando contribuir com a integração soberana, independente e com a paz da nossa região. Nós não aceitamos as bases militares. A nossa região não tem guerra, não tem conflitos. Os conflitos e as diferenças são resolvidos através do diálogo. Entendemos que essas bases militares e a quarta frota aqui têm um objetivo, trazer o terror, a política hegemônica imperialista dos Estados Unidos para a nossa região e impedir o avanço das lutas populares por soberania, por justiça e por independência. Eu acho que estamos vivendo um novo momento e um novo território político na região. onde os latino-americanos começaram a olhar para nós mesmos e entre nós mesmos. Nós podemos dizer que a maioria da América Latina e do Caribe, de uma certa forma, procura afirmar um projeto de oposição e alternativo ao neoliberalismo. É fundamental que o movimento social organizado se mobilize, se articule e participe de campanhas em defesa da paz contra a militarização do nosso continente. O chamar-nos para a paz significa realmente trabalhar em uma situação em que podamos ter todos e todas oportunidades de poder desenvolvermos. E quando nós dizemos que é uma luta pacífica, é porque não estamos armados. A América Latina passa por um momento de afirmação soberana, com governos democráticos, identificados com uma postura de autodeterminação e integração no continente, baseada na solidariedade e no respeito mútuo. A América Latina possui uma cultura diversa e rica, povos que lutam há décadas, séculos, pela liberdade, por sua afirmação cultural e pelo seu desenvolvimento pacífico. A América Latina e o Caribe são uma região onde os povos lutam pelo seu protagonismo, são uma região de paz. Para os povos latino-americanos, não importa as razões que levam à guerra, a paz ainda é mais importante. Não as bases militares Eu acho que os movimentos sociais são o sujeito dessa integração. A paz é o que os movimentos clamam, é um mundo com justiça, um mundo com solidariedade. E eu acho que temos muitos caminhos para a construção da paz. Então, as campanhas que nós fizemos de forma conjunta, igual como fizemos a campanha contra a Alca, eu acho que é um caminho que a gente está traçando agora. Nós pensamos que a contribuição que os movimentos sociais podem fazer à paz consiste em denunciar e derrotar os principais agentes impulsadores da guerra. Acho que há sim uma proposta dos governos, das organizações sociais, movimentos sociais da América Latina e do Caribe, por um processo de desmilitarização da região, que a gente espera que aconteça em diversos níveis. Paz é justamente ter a tranquilidade, ter a segurança de poder construir um destino soberano. Cada povo, de acordo com sua cultura, com sua história, buscar construir, combatendo as injustiças, buscar construir um caminho de progresso, de justiça social. Paz é poder andar pelo mundo sem medo. Paz é poder abraçar um irmão, abraçar um amigo, poder se integrar aos povos de forma soberana, de forma altaneira, sem arrogância e sem subserviência. Paz é cada um ter o seu território livre e soberano e ter um diálogo de igual fraterno com todas as nações. Paz é a defesa da vida, do futuro. Paz é a defesa da vida. Paz é a defesa da vida.